Fala pessoal, tudo bem? Estou recebendo constantemente uma dúvida aqui no meu canal e esse vídeo é para esclarecer vocês, esclarecer outros usuários que possam estar inscritos ou não no meu canal e que podem eventualmente ter essa dúvida. Qual é a dúvida final? A dúvida é a seguinte gente, muitos usuários compram a HP 2136 e com ela vem um CDzinho de instalação, é lá naquele CD que estão os drivers de instalação. Ok, o problema é o seguinte, alguns notebooks não estão vindo com entrada para CD, aí vem a seguinte dúvida, como eu vou instalar minha impressora se não tem entrada para CD no meu aparelho? Bom, sem pânico, a HP pensando nisso criou no seu site de suporte ao cliente, suporte ao usuário, uma página onde o usuário pode baixar os drivers de instalação sem maiores problemas. Bom, a respeito do link dessa página, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, vou fixar no topo, ok? É só vocês irem nesse comentário e clicar no link, vai dar diretamente no site de suporte do HP. Bom gente, sem maiores enrolações, a dica é essa, não se desesperem, entrem no site do suporte do HP e procurem pelos drivers de instalação da HP 2136 e você pode instalar normalmente. Eu mesmo consegui fazer uma instalação por esses drivers em um notebook que não tem entrada para CD. Deu certo e acredito que com vocês irá dar certo também. Pessoal, não quero fazer um vídeo muito longo, então a dica de hoje é essa, vamos ficando por aqui. O link está aqui nos comentários e até o próximo vídeo.